Vamos até Parnaíba saber como é que está a dinâmica da política por lá. Olha só, chegou ao fim o período de recesso parlamentar das casas legislativas, das câmaras municipais, mas em Parnaíba, ao contrário de vários locais, a Câmara Municipal volta de recesso hoje. Vamos falar sobre isso agora com a Verônica Costa. Exatamente, Sayuri. Boa tarde, boa tarde a todos, bancada. Olha, diferente de outras câmaras pelo Brasil que não retornam às atividades parlamentares nessa quinta-feira, Parnaíba vai retornar nesse primeiro de fevereiro e tem uma expectativa de que todos os vereadores retornem para participar da mensagem que é deixada pelo presidente da Câmara Municipal do município, o vereador Daniel Jackson. Inclusive, nós temos uma mensagem feita por ele para a TV Antena 10, e fazendo esse convite para que os vereadores participem e iniciem desse ano legislativo que tem início hoje a partir das 18 horas. O 2024 é um ano de muito trabalho, de muita luta, porque Parnaíba precisa do poder público, da atenção do poder público, e deixar até aqui, Verônica, a população tranquila, de que mesmo sendo um ano eleitoral, a casa não vai ter prejuízo em relação a isso. Os trabalhos irão continuar da mesma forma e até, digo mais, trabalhar mais ainda pelos projetos, pelas ações e soluções em busca dos problemas da nossa cidade. Os vereadores já estão confirmados à presença. Até o momento, o prefeito ainda não confirmou a sua vinda, oficialmente ainda não confirmou. Porque o ano legislativo, a abertura, que será hoje, tradicionalmente ela é uma sessão específica para a leitura da mensagem do executivo, pela mensagem do prefeito. Nas sessões ordinárias, irão iniciar na próxima segunda-feira, às 18h30. E então, hoje não haverá apreciação de requerimentos e nem de projetos, apenas na segunda sessão ordinária. Mas hoje está todo mundo aqui, os funcionários da Câmara, todos os vereadores, já estão aqui preparados para retornar ao trabalho legislativo com abertura hoje. Parnaíba é a segunda maior Câmara Municipal do Estado e tem essa expectativa de que o prefeito Monsanta, ele compareça à sessão de hoje, inclusive, é o último ano dele como prefeito aqui do município de Parnaíba. E é claro que os vereadores aguardam o prefeito aqui com essa expectativa dessa última participação dele abrindo os trabalhos aqui na Câmara Municipal do município em 2024. Sayuri. Obrigado. Obrigado.